Música O governo do estado, através da Secretaria de Habitação e Saneamento, assinou o contrato com a Caixa Econômica Federal para a construção de 1.012 unidades habitacionais no loteamento Breno Garcia, em Grava Taí. O documento representa a segunda fase da iniciativa, totalizando 2.016 casas para famílias de baixa renda que estão em área de risco e 300 delas oriundas da desocupação da ERS-118 e beneficiadas pelo aluguel social do governo gaúcho. Vai ter uma solução definitiva para as pessoas da ERS-118, mas mais do que isso. Então, ali envolverá no máximo 300 famílias de 118, sobrará mais 1.700 famílias que serão contempladas na cidade de Grava Taí. Eu acho que é um passo importante para Grava Taí, importante para o estado, para combater o déficit habitacional. E é um empreendimento que vai envolver lá a escola, uma escola de ensino fundamental, uma escola de ensino médio. Vai envolver obras de qualificação do meio urbano naquela região, que é uma região importante na expansão urbana da cidade de Grava Taí. E da ERS-130 também, que é uma outra via importante aqui na região metropolitana de Porto Alegre. Então, é um empreendimento que envolve várias questões. Um empreendimento de quase 130 milhões de reais, cujo estado vai gastar, a estimativa nossa, que gasta 5 milhões agora nessa contrapartiva direta, e mais nas obras, mais 5, 6 milhões em outras obras que nós temos que realizar. Então, é um investimento baixo do governo do estado, por um empreendimento de grande monta. Como se fosse se instalar aqui no estado do Rio Grande do Sul, uma grande indústria.